Seguir sumando estadísticas, que são mais importantes, para seguir continuando com uma carreira exitosa. Gratidão! Essa é a palavra que o atacante Jefferson Savarino leva de Minas Gerais. Ele que defendeu o Atlético em 99 jogos, fez 21 gols e ganhou muitos títulos. Está voltando para os Estados Unidos, mas o coração vai ficar para sempre em terras tupiniquins. E o Savarino foi o nosso entrevistado de hoje, uma entrevista exclusiva da Itatiaia. Ele que está viajando para tirar o visto, mas parou e nos atendeu. O Savarino, foi muito importante a sua passagem pelo galo, né? Sim, sim. A verdade é que agradecer a Deus por tudo o que vivemos aqui no galo. Agradecer a Deus, mais nada, meus companheiros, diretivos. ...que passaram por aqui, por o clube. E, bom, temos que seguir para a frente, a carreira segue para a frente e que Deus abençoe o meu futuro, que é o mais importante. A verdade é que sou agradecimento de todo mundo, desde que eu cheguei no Atlético, sempre eles me apoiaram em todos os aspectos. E, bom, temos que seguir. Sou agradecimento para eles e desejo o melhor para o Atlético, sempre. Grande Savalizo. E o que você vai sentir mais saudades aqui de Minas Gerais? A torcida, né? Em esse tempo que eu joguei, era impressionante jogar no Mineirão, com essa torcida que sempre apoiava. E também meus companheiros. Tive uns companheiros com uma humildade impressionante. E por isso que o galo teve muito êxito. Bom, para finalizar, conta para a gente qual foi o confronto mais importante que você teve com a camisa do galo. Na verdade, sim, contra o Flamengo. Dois gols. Abraço. Deus abençoe. Está aí, Jefferson Savarino falando com exclusividade. A Itatiaia, nesta segunda-feira, lá no aeroporto de Confins, ele, como eu disse, está indo tirar o visto para, enfim, poder voltar aos Estados Unidos e atuar na terra do tio Sam, ele que estava lá antes de vir para o Atlético em 2020. E agora fez as malas, deixou o galo e deixou muita saudade também em vários torcedores do Alvinegro. Bom, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo nosso com o Savarino. E agora eu peço um favorzinho, aquele de sempre, hein? Inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, que está só crescendo, hein? Estamos aproximando já do meio milhão de inscritos, hein? Daqui a pouquinho a gente bate essa meta. Também eu peço para você dar um like no vídeo, copie o link, espalhe nos grupos de WhatsApp e, é claro, se ainda não ativou o sininho para receber as notificações, faça. Porque sempre que a gente tiver um conteúdo novo, você vai receber em primeira mão no seu celular, no seu tablet, no seu computador e vai ficar muito bem informado, sabendo tudo de Atlético. Combinado? Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho